O meu trabalho é o uso da escala de avaliação de risco para lesão por pressão em doses hospitalizadas. A lesão por pressão pode ser definida como um dano ocasionado na pele e ou no tecido ou estrutura subjacente, geralmente sobre uma preeminência óssea resultante de pressão isolada ou combinada com fricção e ou cisalhamento que ocasionalmente ocorre em pacientes imóveis. Pesquisadores afirmam que a LPP é caracterizada como uma ferida crônica e que tem determinados etiológicos críticos para o surgimento da mesma, como pressão prolongada sobre o tecido, fricção, cisalhamento e umidade, e sensibilidade reduzida, imobilidade, nível de consciência alterada, distúrbios e alterações nutricionais. Por que a pessoa idosa apresenta maiores condições para o desenvolvimento de LPP? Devido a ações do próprio envelhecimento cutâneo, como diminuição da espessura dérmica, redução da resposta inflamatória, redução do número de fibras elásticas e processos de resíduo colágeno, e entre outros. Aqui está representado esquematicamente os estágios da LPP. Por que focar tanto na LPP no serviço de saúde? Porque a LPP figura-se como um indicador de qualidade da assistência oferecida pelo serviço de saúde aos pacientes, e porque esse indicador é indispensável para a organização, planejamento, administração, avaliação e controle das atividades realizadas. Aqui está descrito o método que foi utilizado nessa pesquisa, acabando ressaltar que foi utilizado duas escalas. A escala de Braden, que está amparada na fisiopatologia da ocorrência da lesão por pressão, e a escala de Katz, que avalia a atividade de vida diária, geralmente utilizados em idosos para a realização das atividades diárias dos mesmos. Como resultado, a amostra final foi composta por 125 idosos, no qual 21 deles apresentaram lesão por pressão, ou seja, uma prevalência de 16,8%, na qual dessas lesões 7 eram em estágio 1, 12 em estágio 2 e 12 em estágio 3. Tiveram como fatores de risco para o desenvolvimento dessa lesão ser do sexo feminino, possuir idade média de 75,24 anos, ser branco, solteiro, divorciado ou viúvo, baixa ou nenhuma escolaridade, rida mensal de um salário mínimo, ser aposentado, ser paciente internado na especialidade de oncologia, ou ser da especialidade oncológica e ter outras patologias. O teste do QI quadrado evidencia que, quanto maior o grau de dependência do idoso, maior a probabilidade do mesmo desenvolver a LPP, e que nesse biplot aqui representado, fala que os idosos classificados como fortemente dependentes tiveram maior prevalência de lesões graves, sendo que incluso nas categorias a LPP. E já nesse segundo biplot, fala que a influência das causas respiratórias, gastrointestinais e gerontológicas tiveram muita influência nas lesões leves, e que as causas geniturinárias tiveram muita influência nas lesões graves, sendo que inclusas as LPPs. A LPP é definida como um evento adverso, e que os avanços da idade são condições significativas para o alto nível de dependência do cuidado. Almeida e colaboradores relatam que idosos com idade maior aos 65 anos apresentam um risco 10 vezes maior de desenvolver LPP do que participantes com idade inferior a 65 anos. No meu estudo, não foi encontrado a associação da idade como fato de ter LPP. No estudo de parte e colaboradores, foi identificada a ocorrência de doenças infecciosas, parasitárias e neoplásicas, que tiveram influência para a visualização de LPP dos idosos pesquisados, fatos não identificados nesse estudo. Visto que foi a causa geniturinária que teve maior influência na identificação de LPP, como no biplot explicado, seguida de causas dermatológicas, que aí incluem infecções e doenças parasitárias na pele. Como conclusão, é imprecedível a atuação da equipe multiprofissional na prevenção e tratamento de LPP, visto que essa lesão é de causa multifatorial, e é fundamental que a equipe de enfermagem atue com ações de prevenção para o surgimento da LPP, visto que tal lesão é atualmente relacionada a uma assistência insuficiente por parte da equipe de enfermagem, e que este agravo propicia a diminuição da autonomia do idoso, além de expor ele a risco e complicações inerentes à presença de lesão. Diante disso, como conclusão, a gente pode propor que o processo de trabalho seja revisto na instituição pesquisada, que as repercussões ocasionadas pela LPP sejam amplamente discutidas e avaliadas tanto ao nível gerencial quanto ao nível assistencial nas diversas esferas do cuidado ao paciente, uma educação permanente para as equipes de saúde, em especial a de enfermagem com atualizações relevantes, somada a uma captação eficiente de medidas de associação de ocorrência deste agravo, a incidência e a prevalência, e mais estudos com a temática desses trabalhos e outras unidades internacionais para ter um maior escopo de resultados a nível nacional, regional e assim por diante. Aqui foram utilizadas as referências bibliográficas para essa apresentação. Espero que tenham gostado. Tchau. Tchau.